Oi gente, eu sou a Laís, estou aqui no canal para responder algumas perguntas e alguns animes que eu já dublei, preparei uma cola aqui para não esquecer. Leone de Akamigaki, o Anahou de Orange, a Mimosa de Black Clover, a Elaine de Seven Deadly Sins, a Rúmia de Akashiki Records, a Elma de Miss Kobayashi, a Lola de The Hidden Dungeon Only I Can Enter, a Charlotte de Taniwaka, a Ulmina de Radian, a Hanamaru de anime Love Live Sunshine de Skuwai do Amilin Nava do anime do Slime, a Ema de Tokyo Revengers, palavras que borbulham como refrigerante, não me lembro qual é o nome dessa personagem e alguns outros, é isso aí. Então, eu morava em Brasília, no Gama, uma cidade satélite, e eu já era atriz, já tinha estudado teatro, e aí conheci o universo da dublagem, me encantei, conheci pela internet. E aí eu quis saber mais, pesquisar e aprender, e eu mudei para o Rio de Janeiro para fazer um curso de dublagem, as coisas começaram a dar certo, as pessoas começaram a gostar do meu trabalho, a me indicar, e eu fui ficando e fiquei, estou aqui até hoje, 12 anos já. Ai, que difícil! Eu acho que foi Seven Deadly Sins, porque eu acho que a Elaine foi a primeira personagem de anime que eu dublei, e aí eu fui assistir para ver como é que estava. Eu amo! Eu amo, 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 amo! Eu também amo o Ban! Eu amo muito mais do que você! Eu não vou perder ele! Sei que o Ban nunca vai amar você! Eu acho que é Orange, que é o dublado na rua, porque eu acho ele um pouco diferente da vibe anime, assim, de muita violência. Será que aquele pedido está relacionado ao fato de o caqueiro estar ausente? Talvez na carta também esteja escrito o motivo de o caqueiro estar faltando. E ele é uma coisa bem introspectiva, a personagem é super fofa, e ele é o meu favorito. Cara, é um novo universo, né? Quando começou a chegar essas levas de animes, a gente começou a entender como funcionava, e entender também a dificuldade de dublar um anime, porque eles falam japonês, a gente não faz ideia do significado daquelas palavras, né? Eu, pelo menos. Então é muito difícil saber em que momento você está da fala do personagem, saber como marcar as pausas, entender também a forma de interpretar deles, que às vezes parece muito agressivo, mas na verdade às vezes o personagem nem está tão agressivo assim. Então é uma experiência muito legal, eu adoro. Eu te desafio pra um duelo! Hã? Uma disputa limpa e justa! Uma foi a Naho, né? De Orange, que eu já falei aqui, me marcou demais, ela é a protagonista desse anime, e eu achei a história do anime muito, muito forte, muito boa. A Milin Nava, não tem como falar que ela não me marcou, porque é super difícil dublar essa personagem. Ela é muito doidinha, muito poderosa, muito aguda, mas também é brincalhona, é uma criança, então são muitas coisas ao mesmo tempo. A Leone de Akamigakyo, não tem como não falar também, não marcou demais. O anime era super aguardado, explodiu, e eu fiz o cosplay também, as pessoas adoram, reconhecem. Acho que essas foram as que mais marcaram. Tatsumi, quando eu te conheci, eu pensei, o seu rosto é uma gracinha. Hã? O quê, o quê, o quê, o quê, o quê, o quê? A sua irmãzinha aqui só estava marcando território. Se você virar um homão, é meu e ninguém tasca. A Nahô, eu me identifico no quesito dela ser, às vezes, introspectiva, mas ela tem uma vibe também meio diferente da minha, não me identifico totalmente, não. Só nesse quesito, às vezes. A Milind, às vezes, ser doidinha. Isso é meu, né? Deixa eu provar só um pouquinho desse meu, desse meuzinho. Só uma lâmpidinha, só uma. Acho que todas têm um pouquinho, assim. Mas uma que seja muito, eu não tenho. Cara, acho que a curiosidade maior é essa dificuldade mesmo de dublar o anime. Porque realmente é muito difícil. Acho que a produção que eu assisto mais vezes, assisto, que eu digo, é assistir o loop, né? A gente faz de trechinho a trechinho, que é chamado de loop ou anel. Esse trechinho tem 20 segundos e aí, às vezes, o dublador decide, né? Às vezes, ele assiste mais de um trechinho. E aí, no anime, eu assisto os trechinhos mais de uma vez. Às vezes, mais de duas. Porque é muito difícil, realmente, entender tudo que está acontecendo ali e entregar o trabalho e gravar. Então, a maior curiosidade é essa. E a Leone, de Akamigaki, também tem uma curiosidade que a gente não sabia que... Eu, pelo menos, não sabia que o anime ia dar esse boom. Então, é muito engraçado. Porque os animes a gente dubla, a gente, às vezes, nem acompanha. E aí, do nada, as pessoas começam a perguntar. Você que dubla, tá? Você que dubla? Meu Deus, acho que esse anime é famoso. Eu sempre faço por isso. É uma experiência sempre muito engraçada. É isso, eu respondi tudo. Meu Deus, que rápida. Obrigada a todos vocês que curtem o nosso trabalho nos animes. Continuem acompanhando. Manda mensagem pra mim lá no Instagram, se você gosta de algum anime e tal. Eu adoro acompanhar. Lá eu faço também vários cosplays de personagens de anime. Eu já fiz da Elane, de Sete Pecados. Da Nahô, de Orange. E da Leone, de Akamigaki. Eu já fiz essas três. Mas tem outras aí que eu estou super querendo fazer também. Manda lá pra mim qual você gostaria que eu fizesse. E é isso. Me acompanha nas redes sociais, Laís Macedo no Instagram. Laís.Macedo no TikTok. Laís Macedo no YouTube. No Quai. Enfim, gente. Um beijo. Tchau.